O meu nome é João Lopes, sou colaborador e responsável pelo Merchandise da União Audiovisual. Conheço-me por Pajó, sou coordenador da União Audiovisual Peniche. Sou Tatiana e sou tesoureira na UAR. O meu nome é Nuno Preto e sou colaborador da União Audiovisual. Jorge Bucco, colaborador na União Audiovisual. Paula Dionísio, colaboradora da União Audiovisual. Sou Rafael Freire e sou colaborador da União Audiovisual. Eu sou o Rogério Nunes e sou colaborador da União Audiovisual. Eu sou o Beni e sou colaborador da União Audiovisual. Ricardo Cabral, colaborador da União Audiovisual. Olá, o meu nome é David Santos, pertenço à Assembleia Geral da Associação União Audiovisual. Sousa Ribeiro, presidente da Assembleia Geral. Manuel Chambel, vogal do Conselho Fiscal da União Audiovisual. Paula Queiroz Malheiro, colaboradora. Pedro Silveira Malheiro, colaboradora. FIM, colaborador da União Audiovisual. Marco Groba, colaborador da União Audiovisual. Rita Diedra, produção na União Audiovisual. Miguel Lança, colaborador da União Audiovisual. Alex Santos, voluntário da União Audiovisual. Pedro Alves, colaborador e secretário da Mesa da Assembleia Geral da União Audiovisual. Meu nome é Cidão, sou colaborador da União Audiovisual. Eu sou a Rita e sou colaboradora da UAP. Ricardo Calus, vice-presidente da União Audiovisual. António Leves, presidente da União Audiovisual. António Leves, presidente da União Audiovisual. A CIDADE NO BRASIL 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 COMP photographer A CIDADE NO BRASIL ANCIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se tivesse ali alguém, que era fixe, para sabermos que o corpo. Logo no início, no início, o Carrezzo cria um, cria um, o grupo no Facebook. eu acho que foi um sábado de manhã eu criei o grupo há cerca de duas semanas eu criei o grupo porque percebi que tínhamos colegas próximos que já estavam a passar dificuldades malta que não tinha maneira de pagar as contas de casa não tinha maneira de comprar bens essenciais para comer para eles e para as famílias apareceram 3 mil pessoas num grupo não havia orientação nenhuma e a gente não, aquela semana foi um descalabro todos os dias a ter reuniões várias horas lembro-me de quase toda a gente que estava lá de início e de se discutir fazer-se um movimento uma união audiovisual que fosse uma questão de ajudar o pessoal do nosso lembro-me que a ideia começou por aí o nosso intento deste grupo era formar, era ajudar amigos nossos que trabalham ao nosso lado que sempre trabalharam nunca precisaram nada de ninguém e agora nesta hora precisam e o Estado não está lá sentimos que precisávamos fazer alguma coisa por nós e pelos nossos daí até a questão de a união audiovisual é uma união isto mas ao fim e ao cabo somos uma família e nós conhecemos-nos todos ou se não nos conhecemos eu conheço este tu conheces o outro e foi uma vontade o Carriço quando pôs quando formou o grupo a primeira coisa que disse era isto não é para discutir futebol, religiões nem sindicalismos isto é para ajudar puramente só e entretanto caíram pedidos desde o Paga-me a Renda do Paga-me a Luz Paga-me a Água e aquilo foi uma grande confusão para nós sentimos ali um bocado meio a viajar na maionese sem saber o que é que havíamos de fazer o Paga-me a Luz Então temos que meter o C. 125 detámos o M. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente começou a divulgar, foi tudo através das redes sociais. Sim, redes sociais. E como tínhamos vários posts para cada UA a dizer o símbolo local, as nossas necessidades. Tive que aprender o próprio algoritmo do Facebook, como é que o Facebook funciona, qual é a relação que as pessoas têm com o Facebook, como ser mais eficaz na comunicação, como chegar ao maior número de pessoas, que a mensagem passe. Então começámos a criar o site, a criar toda esta estrutura que passado um ano está feita. Vi a cena da União e depois pensei assim, isto era fixe, isto é ver um site, onde as pessoas pudessem ir, ter a informação dos pontos de recolha e o que é que, pronto, informação prática. E pronto, e depois comprei o domínio, não é, da coisa e o servidor, não sei o quê, aquelas tretas. E depois liguei ao Vítor, ao Azevedo, naquela, tipo, olha, tem esta cena e gramava de... Olha, aqui foi onde tudo começou, o primeiro armazenho da União, do Aviso Bairro. Seguido aqui pelo nosso amigo do Lacho, da aldeia da Luz. Mas aqui na altura a gente fazia, o máximo que a gente chegou a fazer aqui, acho que foi para aí 40 cabazes por semana. Ah pá, foi o início isto, era... Olha, aqui eu nunca imaginei que isto tivesse a repercussão. A Inés fazia uma manhã de recolhas bastante extensa, nós íamos a, por isso, um, dois, três, quatro sítios, tudo numa manhã. Tínhamos imensas pessoas a virem ter connosco, de todas as áreas, pessoas que não eram da área, preocupados, figuras públicas e começámos a sentir que realmente a União Audiovisual estava a ganhar a sua força. A população em geral percebeu, primeiro, que nós iríamos ser bastante afetados e que se iria haver muita gente que iria precisar de ajuda. E isso afetava-me, e esses dias eram os que me afetavam mais. E eu, na época, dei a sugestão do Lidl, porque tinha estacionamento próprio, não é? E era fácil, relativamente fácil. Nós até íamos, tipo, à revolia do próprio Lidl, nunca pedimos autorização a ninguém, nunca tivemos problemas. Na altura, eu lembro-me que nós geríamos os bens que nos chegavam e que depois havia muitas viagens para cima e para baixo para distribuir os bens pelas várias uniões. As recolhas que fizemos aqui no Alentagem eu fui deixar a Lisboa, precisamente porque na altura ainda não tínhamos aqui, quer dizer, tínhamos uma pessoa a ser ajudada, mas que tranquilamente trazíamos o cabaz lá de Lisboa. Já estavam em Lisboa, estavam à espera de uma base, estavam entre eles, estavam a tentar ver, entre todos, estavam a tentar ver um local, um armazém, um local físico onde instalar a nossa mercearia, a nossa recolha. E, pronto, foi o meu telefonema que, basicamente, que ofereceu, ou que disponibilizei, um armazém e acho que na semana a seguir, alguns dias depois, foi logo organizada a primeira recolha de alimentos. Nós organizámos uma equipa de músicos técnicos, amigos aqui da zona, para procedermos logo às recolhas dos bens alimentares e não alimentares não parecíveis, para podermos ter que fazer face imediatamente, assim que fosse necessário, fazer face aos pedidos de ajuda. E, portanto, nós começámos antes de haverem pedidos de ajuda, basicamente. Percebi que havia uma recolha, aí que havia ver recolhas, e senti que havia falta de publicidade na altura sobre isso. Pai, fiz um cartaz, fiz um cartaz, deu o toco ao mata, e depois o cartaz teve a publicidade, saiu e fui ter com o mata. O Fontinhas, como é de Olhão, conhece as velhas todas lá do mercado de Olhão, conseguiu arranjar aquele ponto de recolha e conseguiu começar a fazer uma recolha que fazemos. uma vez por mês, no mercado de Olhão, a sábado. E, pá, aqui é uma recolha fantástica. Normalmente, temos de levar duas carrinhas para trazer os frescos. São 28 lojas no sul, na ilha São Miguel, e que essa empresa, desde o início, disponibilizou, quando nós quiséssemos fazer recolhas, ir para as portas das lojas e fazer os recolhas com o nosso cartaz e a nossa caixa. Nós notámos uma quebra muito grande nas ajudas nos parques de estacionamento. Notámos, cada vez, ia menos gente dar-nos coisas. Havia pessoas que chegavam lá de 15 em 15 dias e nos enchiam um carro de alimentos e foram passando mais tempo a darem-nos ajudas até que desapareceram. Nós recebíamos donativos das pessoas que, como nós, pertencem ao mercado. Obviamente que, passados uns meses, essas próprias pessoas também começaram a ter as suas próprias dificuldades, não é? Porque, ora bem, nós estamos há mais de um ano sem trabalhar. E uma das formas que eu utilizei para conseguir chamar a atenção das pessoas, no geral, para a causa da união audiovisual, foi realmente oferecer uma aula de bateria em troca de bens alimentares ou bens de primeira necessidade. Isso resultou numa onda gigantesca de solidariedade. E, a partir daí, já começámos a estruturar outra forma, porque depois houve o desconfinamento, o primeiro, não é? E começámos a trabalhar alguns de nós e depois decidiu-se, então, várias empresas e pontos que vinham ter connosco e nos diziam Eu quero ser um ponto fixo, eu posso ser um ponto fixo vós, as pessoas vêm cá trazer-nos os bens alimentares e de primeira necessidade. Penso que as nossas hipóteses de continuar a ter capacidade para permitir e servir as pessoas que são mais necessitadas é o que nós temos vindo a fazer. Ou é empresas, ou então, dentro dos eventos que acontecem, conseguirmos fazer parcerias de maneira a que a União de Vazival consiga ter acesso a esses bens alimentares. É a Black Box, que é um dos pontos de recolha que nós temos em África, não é? Mas isto foi logo no início, não é? Este é o desde sempre. A bem dizer, ainda há aqui o material que ainda não foi feito isso. E este é o desde sempre, que traziam os bens de Vaz. Arrumar o armazém que até imprimiu e me deu aqui, tinha juntado, tínhamos aqui o material todo que estava a pôr aqui, em cima destas cases e não sei o que mais. E como já estava a ser algum, e agora como já tenho seis pessoas que tenho que ter mais, ali, vocês já vão perceber que é o armazém da Odex, temos espaços mortos que eu dei ali uma arrumação e fiz uma mercediazinha até bem mais fixe para nós, em termos para estar tudo mais organizado e não sei o quê. 3 sacos, este mês foi uns 15 sacos para cada um. Eu tenho essa ideia que o pessoal fica muito contente quando vê os nossos cabazos. Não, está bem, guarda-se. Deixa eu entrar por aqui. Isto é uma casa por cima, como vocês vão ver, a entrada é pela outra rua. Isto é uma garagem, onde nós temos aqui seria o quintal da casa, que foi tapado há muitos anos, e é o nosso armazém da Odex. Isto é o nosso terceiro anel da empresa. Aquele espaço que um gajo mete tralha, não é? E eu até te agotei aqui, encafuei para aí para essa casinha mais um monte de tralha, como podes ver, para aqui também fiz tipo assim... E criei aqui este cantinho, até afastei ali porque estamos aqui com um problemazito de infiltrações. Isto é novo, deve-se alma ter-lhe a partir de alma porqueria. Até nem encostei as cenas ali à parede por causa disso, mas como estás a ver, pronto, não estou no meio das cases, tenho aqui saída para a rua ali direta, consigo ter as coisas muito mais organizadas e não sei o quê. Do que lá do outro lado, em que aparece qualquer trabalhinho e volta e meio lá andamos nós a desviar papéis higiénicos para tirar a mesa, para tirar a rack, estás a ver? Assim, pronto, isto também era um espaço que estava aqui, morto. Depois aquela case que tu tens lá... Já foi vindo para aqui? Já. E faltam os papéis higiénicos que ficam aí fora, aí nesse cantinho, onde tu estás. Que agora vais ficar, anda lá. Hã? Mas é porquê? Ainda não viste o novo logo, ou já te linhas visto? Antes aquilo, é só ser na XPTO, estás a ver, só para nos expor. Os confinamentos e as regras e tudo não estavam a andar para trás, ou seja, não estava a acontecer nenhum tipo de libertação de regras de confinamento e havia uma necessidade grande de abanar os métodos que a gente andava a praticar na altura. Criar alguma coisa, algum evento, alguma atividade que pudesse gerar algum lucro para o A, ou alguma recolha boa, grande de comida. Sei lá, começámos a fazer eventos, alguns eventos no Village Underground, como vocês sabem. Chegámos a fazer o tal festival em Évora. E até foi um colega nosso que me começou a picar naquela do, epá, tenho um familiar aqui que tem um espaço assim assado num clube de futebol, porque é que a gente não organiza ali uma cena para o A, em nome da O A. Na altura o XL tinha organizado lá no Village também com o Tiger Man, não é? Um bocado vindo nessa onda do, olha, boa ideia, bora lá fazer uma cena do género. O Careca arranjou os t-shirts, arranjou a banda para o hino da União Audiovisual. Fez ali muita coisa. Organizou o concerto do lado dos Anjos num local. Foi todo um juntar de vontades. Juntar, criar as condições, equipamento, tudo, para se fazer esse espetáculo. Foi um fim de tarde. Foi um dia muito bem passado. Já nós estávamos juntos há alguns meses. Foi matar saudades. Foi fazer aquilo que nós gostamos. Que nós todos já estávamos desabituados, não é? Que é o nosso, que todos nós, no nosso dia a dia, há dois anos atrás, outro hotel, aí pá, outro gig, é pá, precisamos descansar de fogo. Não, agora, em setembro passado, não é? Como agora, continua igual. Estamos todos um bocado sedentes. É do pá, bora lá levar 300 quilombros no lombo, bora lá carregar um backline, bora lá montar um PA, bora lá fazer qualquer coisa. Tivemos sempre, sempre, em todas as recolhas, tivemos música. E o resultado foi fantástico. Foi fantástico. Recebemos imensos donativos, não só das pessoas que foram ver, como houve muita gente que não podia ir ver, mas soube do evento, e foi lá durante a tarde entregar donativos. Com a pandemia e com as dificuldades de entrar nas lojas, acontece uma coisa engraçada, que é, criam-se filas nas lojas, e que depois, então, é assim, a música está tão boa, quando chega a pessoa, à vez da pessoa entrar, a pessoa prefere ficar mais para trás, espera, fica mais para trás na filha, porque aquilo está muito mais giro cá fora do que dentro da loja. Eu lembro-me que toda a gente nos telefonava, olha, vou ter um concerto em Coimbra, quero fazer uma recolha. O grande bolo foi dos nossos parceiros, das empresas que normalmente trabalham connosco, e muito mais da parte ainda dos nossos colegas técnicos e músicos, que foram os grandes impulsionadores nessas recolhas de alimentos, e que nos possibilitaram entregar cabazos no início. Portanto, foi uma coisa que correu mesmo, mesmo, mesmo muito bem. Foi fantástico. A união faz a força, não é? Foda-se, gostei! Mira-te, caralho! A gente desceu tudo, voltei a mudar, agora há tal linha de trás, somente esta, diferentes em todo o lado. Mas assim é para fechar as partinas todas. Isto põe um espetáculo que está completamente escuro. não vejo nada depois. E Tiago, o que é que estás cá a fazer? Mas assim está fixe. Bolachas, uma para cada. Uma para cada? Sim. Vais bolachas? Pão de forma, uma para cada, e leite dois para cada. Ok, bolachas. Já foi, pão de forma, uma para cada. Agora. Depois faltam as cartas. Já se faz. Já se faz. Vamos ver outros, não é? Como já temos, já temos. Ah, então falta, não. Queres pôr já o queijo também? Pode-se pôr, sim. Então põe já o queijo. É uma para cada. Uma para cada. Duas bolachas. Quatro bolachas. Queres? Pode começar com quatro pessoas? Sim. Olha, atenção àquela carta ali. São quatro doses. Aquela? Aquela primária. Quatro doses. Quatro doses. Quatro doses. Quatro doses. Quatro doses. As caixas deste são uma dose. Uma embalagem. Compre uma embalagem. Mas acho que aquilo gostava de quatro. Mas vejo lá. Fruta variada para uma vez. Trás. Três peiras. Três maçãs. Traga as tangerinas. Tem arejas que já tem. Bananas. Traz assim um mix de fruta que ela só leva no fruta. O grande boom, o grande crescimento que a gente teve, foi adotar a canção. O primeiro contacto que eu tive com a União da Bisbal foi no Facebook. Fiquei muito espantado quando vi esse movimento acontecer. Porque percebi que era super importante que alguém estivesse a reunir para ajudar os colegas de trabalho. Porque qualquer pessoa que trabalhe na área, percebi de imediato que ia-me atravessar por um período completamente surreal. que as dificuldades estariam à porta. Eu acho que o Tiago Cação tinha visto aquilo que nós estávamos a fazer e arranjou uma maneira de agitar isto. Eu percebi que, a dada altura, eu tinha que ajudar de alguma forma. Eu não tinha disponibilidade financeira para continuar a ajudar todas as semanas com a entrega de alimentos. Eu percebi que o projeto precisava de visibilidade. Na altura do desconfinamento, eu estava mesmo a precisar de sair de casa e tinha decidido dar uma volta de bicicleta a Portugal. Então eu percebi que, se calhar, faria sentido juntar as duas coisas e dar a volta pela União da Bisbal. De uma forma de chamar a atenção para o projeto. Porque é comunicação pura e dura. E eu achei que na altura ainda a União da Bisbal não tinha chegado a toda a gente. e que era importante que isso acontecesse. Foi uma grande amor, cara. A fazer recolhos onde fomos os dois. Com a senha da carrinha. Não se podia abrir as portas e fechar com muita violência porque fazia barulho. E quando vocês falaram na volta a Portugal e o Cação disse eu consigo dizer onde é que estou, dar-te informação, onde é que estou naquele momento preciso e é que o pessoal acompanha o percurso em tempo real e não sei o quê. E eu, ixi, anda a bola. Mas depois pensei-te como é que isto se faz. Pronto. E depois andei a pesquisar. Lá descobri como é que se fazia a coisa. Os tomates, os tomates do Mata, foi nessa altura. Foi quando a gente foi para Algezur, quando a gente desceu. Sim, sim. Que vieram uma carrada de tomates. Isso foi uma grande recepção em Algezur mesmo. Era tomates, era mirtilos, era frutos vermelhos. O que aconteceu era que nós enchemos o armazém nesse dia. E isso foi muito bom. Enchemos o armazém e mandámos produtos frescos para Lisboa, para o Porto e para as uvas todas. Porque a recolha foi tão grande que nós não tivemos capacidade para absorver aquilo tudo. E depois foi no dia seguinte. Vocês partiram lá de baixo e eu fui ter com vocês a Regengos. Vocês chegaram a Regengos, lembras-te? Pararam em Mértola. Mértola, trouxeram as coisas. Mértola, Regengos, Serpa. Foi essa recolha toda até Porto Alegre. Eu sei que em Regengos a gente recebeu umas t-shirts. Nem foi. Vieram de Regengos. Foi o Xabel que nos deu. E vinha umas t-shirts com um erro ortográfico. Ou seja, eram as segundas t-shirts que a gente tinha com um erro. Não, isso pronto, já estou a perceber a boca, não é? Apesar de ser além de género, posso dizer desde já que essas t-shirts foram ideia minha, não é? Mas, ok, vou aqui fazer uma surpresa para os membros, um miminho, porque sou assim, gosto de oferecer coisas às pessoas. E pensei, olha, aqui uma brincadeira, cravar aqui o colega Luís Jorge, que é um colega nosso que tem uma empresa de som e por sua vez também tem uma agência de publicidade. Ele faz umas t-shirts ali baratas à malta e uma brincadeira. E quem fez a t-shirt e quem cometeu esse erro foi o músico bastante conhecido da nossa praça e pessoa que também nos ajuda imenso, Todd Trips. Foi ele que concebeu a t-shirt da volta, não fui eu. Por isso essa boca, se assim lhe podemos chamar, teremos que falar com o Todd, porque eu só simplesmente recebi aquilo. O Pedro Gonçalves foi o nosso intermediário, não é? E ele reencaminhou-me o e-mail que recebeu do Todd com as indicações das medidas e tudo e com o desenho e eu fiz e reencaminhei o e-mail para o meu colega Luís Jorge para ele imprimir. Não, tiveste as primeiras t-shirts? Tinha um erro. Tinha um erro. Não ninguém. Ok. E as segundas também? As segundas eu não me lembro. Já. Acentuou um erro que até se encaixa aqui no Alentejo. Porque há algumas zonas aqui do Alentejo que a malta fala assim muito mais ninguém, por isso até não ficou pior. E ao fim ao cabo é assim, nós nem demos pelo erro. Pronto. Ninguém deu. Ninguém. Ninguém deu pelo erro. O momento que o que mais me emocionou foi aquela paragem em Braga, que foi uma paragem técnica para eu descansar um pouco. Foi uma criança entregar fraldas. Virou-se para o pai e disse Pai, eu quero ajudar as crianças da União Audiovisual. Eu ainda hoje me comovo com isso. Com essa entrega. A carrinha pifou? Não me sigo. Bruxedo. Eu acho que ela se passou de andar a 20h atrás do ciclista. E, pá, ela não andava, não é? Chamaram o reboco, ela não pegava. Quando chegou ao Porto, pegaram nela, tiraram o reboco com ela a trabalhar. E o mecânico disse que podia ir lá buscá-la. E ela estava direita. No Porto, não comemos franzinha? Pois não, foi tudo a correr. Chegou muito mais cedo que o que devia. Pai, duas horas mais cedo. E, portanto, seguiu direto para Aveiro. Se eles foram comer na Aveiro, nem sei. Ou depois até. Nem sei se almoçaram. Pois não, não é ganho da merda. E a única vez que passámos numa porcaria de uma potagem foi à pala da Suzy. E entrámos na autoestrada. E a? Fui à Atocha, lá ao Piolho, não é? Portanto, quando ele terminou ali uma das etapas. E depois fomos na etapa que passou ali na zona de Pombal, na zona Nacional 109, que foi no Carriço. Onde nós fizemos também a recolha no Carriço. Fomos lá com uma carrinha, onde também foi uma recolha muito boa. E, portanto, acompanhámos o Tiacação nessas duas passagens. Tivemos na iriceira o acompanhamento. Houve várias malta. Aliás, houve motas e houve bicicletas. Tivemos o Ki em bicicleta. O Ki em mais uns quantos, em irem de bicicleta. Foi engraçado. E a recepção no CCB também foi brutal. Foi quando se juntou o Cláudio. A responsabilidade da chegada ficou a cargo do Cláudio. Do Cláudio Silva. Correu muito bem. E percebi isso dia para dia. Que a causa estava a ganhar visibilidade. E até pela forma como nós íamos sendo recebidos nos teatros e nos auditórios. E nas câmaras e nos pontos de recolha. E até pela quantidade de material que nós conseguimos engarear. Eu percebi que o objetivo principal estava cumprido. Foi uma cena que mexeu um bocado com a emoção. Chegar ali, de ser recebido ali. Por aquela gente toda na espera e a bater palmas. Acho que foi uma cena que mexeu. E foi esse crescimento dia para dia que me deu mais força ainda para continuar a vedalar. Tal e qual como das primeiras vezes que um gajo aparecia na televisão. Estava em casa. Estavas com a família no sofá. E do bora lá bora. Olha vou aparecer na televisão. E é um misto de estares a ver aquilo. De alegria. De virem as lágrimas aos olhos. E há. Eu não gosto nada de me ver na televisão. Também não gosto de me ver na televisão. E parece que as palavras nunca saem. Nunca saem. Não tenho jeito para isso. Eu não tenho jeito para falar. Sinto que às vezes fica muita coisa para dizer. Troco-me todo. Depois desta volta os meios de comunicação começaram todos a vir ter connosco. Porque eles também foram. Nós também comunicámos com eles e disseram nós vamos fazer isto. E de repente tínhamos os meios de comunicação nos vários pontos a fazer várias reportagens. E acho que o grande boom foi aí. Houve uma notoriedade que se ganhou depois do Tiago aparecer nas televisões todas. E a dizer o que é que se passava. E a falar da causa. E a falar da UAR. Começou-se a olhar para a UAR de outra forma. Não é? Eu chamo o nosso herói. Acho que fez ali um trabalho de Hércules. E depois a visual a ser falada em muitos pontos do país. Tanto a volta a Portugal como a Nacional 2 foram muito boas em termos. Principalmente a volta a Portugal. Dois mil quilómetros em oito dias não foi nada fácil. Sim. Acho que há um antes e há um depois da volta do Tiago Caçal. Pai, isso é mais barato. A batata saiu a 49 centos para aí. Como pensou, fomos a uma merceria. Fizemos um choradinho e a encomenda. Portanto, as couves, as batatas, as cebolas, as cenouras. As tangerinas e as maçãs. Para 40 cabades, ficou 250. É bom. Não é? A mesma coisa do Pingo Doce, com o cartão da outra vez. Ficou 255. É. Puto, tens aqui uma coleção. Lá vai. 11, 23. Estou para parar também. Maricês Maricês. A CIDADE NO BRASIL 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 E PÁ, COSTEM DE ATROGIA Voltar a fechar E COSTEM DE ATROGIA IRIAM A AUMENTAR E COMO ACOMPANHAVA DE PERTO A ASSOCIAÇÃO Eu percebi que se calhar precisava mais de um BUST E ainda tive a ideia de fazer o crowdfunding E fazer a Nacional 2 Era um projeto que eu tinha definido há algum tempo Tentei duas vezes e falhei sempre E desta vez consegui fazer em menos de dois dias Na altura do Natal Que houve novamente a Nacional 2 Antes do Natal Em que nós começámos a divulgar Que estávamos a preparar Que queríamos entregar um cabal extra De Natal para além do cabal normal E então fomos para todos os meios de comunicação Ou os meios de comunicação Vinham todos ter connosco A querer saber o que é que é isso O que é que vocês estão a fazer O que volta é esta? O continente foi brutal Ajudou-se em reservas A rádio comercial Ganhou uma visibilidade brutal Precisamente na fase mais difícil da pandemia E isso significou que as famílias continuassem a ser apoiadas Independentemente do número ter crescido Mas esse trabalho tem sido conseguido Isso é fixe Claro que ter uma rotina Ter uma coisa para fazer uma vez por semana Ajuda, não é? Pelo menos é algo E nem por cima sendo a segunda-feira Parece que a semana começa com o ser de casa cedo E vir fazer coisas Mas a verdade é que isto acaba por ocupar muito mais tempo que isso São os telefonemas, são os e-mails, são as reuniões, são as recolhas de alimentos São os pedidos de cabais É uma grande responsabilidade Estás a assumir uma responsabilidade Estás a assumir uma responsabilidade Ficares com medo Fica com medo Não, com medo não fiquei Estás a assumir uma responsabilidade Quando assinas um papel daqueles Para formar uma associação E que a responsabilidade que a associação hoje em dia tem Passas a ser responsável por tudo A própria associação passa a ter responsabilidades Há empresas com vontade de ajudar Há umas que podem dar muito Porque têm essa capacidade, essa dimensão E há aquelas que dão muito menos Mas que para mim têm o mesmo valor da ação Mas as empresas maiores Que são as que têm mais também força na divulgação e na comunicação Vieram ter connosco E disseram Nós queremos ajudar-vos Eu ali aparte em dezembro Eu estava um bocado a passar-me Porque não estava a aguentar a pressão de O telefone sempre a tocar Sempre reuniões Sem pessoas a telefonarem A querem dar isto, a dar aquilo Portanto, de repente está tudo estruturado A produção, o merchandising Portanto, nós estamos Criámos aqui todo um Quase um, não posso dizer uma empresa Mas, em forma voluntariada Somos uma associação Que não tínhamos experiência alguma nisto Tu creches, aprendi coisas Que se calhar se não tivesse na associação Ou se não tivéssemos criado a associação Ou se não tivesse no grupo informal Na União Audiovisual Que hoje não sabia Mas desde o tratado de logística De conseguir chegar os alimentos Por exemplo, fazer encomendas De não sei quantos quilos de bacalhau De não sei quantas batatas De fazer chegar as coisas aos sítios Nenhum de nós ainda fazia parte Tinha criado uma associação Foi do zero Foram muitas horas Foram, para além das horas que estivemos juntos A criar os cavados Foram horas a pensar Como é que devemos fazer isto Já fizemos coisas muito boas Já tivemos que andar para trás Em certas situações E aprender E fazer corretamente Fazer tabelas de Excel Fazer tabelas de Excel Fazer tabelas de Excel Não fazia tabelas de Excel Não fazia tabelas de Excel Tivemos que ir ao YouTube ver Tive que ir várias vezes ao YouTube Para perceber Aliás, conseguimos construir aquela grelha Que as usamos Para dizer quantidades Porque a base O que é que Inserir a pessoa E dizer que quantidades É que a gente precisa Por exemplo De batatas Ou de maçãs De qualquer tipo de produto E de repente Esta união audiovisual Que era só De bens alimentares E de pessoas Muitos de nós desconhecidos uns dos outros Neste momento Somos quase uma família Isto cresce Ou aparece Porque a gente vai para a rua fazer Sim Houve a necessidade de fazer Se calhar ao contrário As coisas não funcionavam Esta é a forma correta, na verdade Se fosse assim É Criais depois A logística Depois de De haver a necessidade De estar identificada A necessidade Agora acho que é manter E tentar desenvolver projetos Para Para dar continuidade Acho que há muita coisa Que pode ser feita Agora depende da disponibilidade De cada pessoa E daquilo que quero fazer Tempo Encerne Deveja Então Já sa o tempo Porque tem que estar Enferrando A gente tem que comprar mais que é mais. Tem que comprar um... Esse aqui é uma prata do mundo. Aqui tem um desatório que tem um dinheiro que tem que vender. Tirei as vandas da fora e metiamos vandas. Olha só que, por exemplo, um instrumento que compramos. Custou quase 3 mil euros e ainda não foi utilizado. Aí entretanto veio a pandemia. Entretanto veio a pandemia. Compramos. Compraram no início do ano passado. Há um ano, essencialmente. Depois veio a pandemia e ainda não foi utilizado. Se também deixe, custou a volta de 3 mil euros. É muito simples, é sério. Será assim? Não, não, nunca mesmo. Ah, nem. Ah, lembro-se da farmácia. E o que é que tem os mais que estão viúdos na escola pública. Isto também é o levo. Ó. É assim e o meu abenço. Os mais que estão aqui. Obrigado. Ah, isto aqui é de vidro. Não, não. Ah, deixa passar a vida. Não, não. É. É, vai, vai. É, vai, vai. Aí isto é uma vergonha. Vai. R$. Vá. Vá. e no projeto que desenvolvemos, as pessoas que ajudamos. A primeira sensação foi... Agora, vamos lá ajudar. Claro que tem que ser, isto tudo tem que acontecer. Eu, durante a minha vida toda, sempre quis fazer voluntariado. Não sabia como. Porquê? Porque não tinha tempo também. Os técnicos, os músicos, os artistas, nós não somos pessoas que precisam de ajuda normalmente. Nós somos pessoas que sempre fomos habituados a safar-nos sozinhos. Não me sinto nem privilegiado em nada. Não, não sinto nada disso. Nem quero. O que quero é que toda a gente se sinta bem, que todos os meus colegas não passem por dificuldades. Eu acho que a gente faz o que é possível, o que nos é possível, porque todos nós também estamos com dificuldades, não é? Todos nós... A vida de todos nós deu uma volta, não é? Todos nós ficamos sem rendimentos, sem trabalho, sem... Acho que o principal sentimento, se calhar, que tenho, o primeiro de todos é sentir-me privilegiado. Isto para mim foi um privilégio também, obviamente. Poder ter tido a oportunidade de entrar e de estar a fazer uma coisa que eu gosto, e que a mim me deu muito. Primeiro, sinto-me uma afortunada por ter podido ajudar. Fazer parte de um movimento solidário destes, acho que é algo que todos nós que pertencemos gostamos de fazer e fazemos com o maior prazer. Já me senti um privilegiado e agora ainda me sinto mais privilegiado, não é? Porque, dadas as circunstâncias em que andamos a viver há um ano, ainda não tive que poder ajudar ninguém, ainda não tive que... Olha, não tive que poder ajudar ninguém onde eu vi de vale. Pronto, é isso um privilegiado. Eu saio, de alguma forma, completamente preenchido, quando vou dar um cabazo a uma pessoa e vejo o simples sorriso, o simples alento, o falar com a pessoa. Adorei ver a unidade, a união que se criou com pessoas da área, mas de vários tipos de trabalhos e de funções que cada um tem. Criou-se este movimento tão bonito. E também sou um privilegiado, porque ao não ter que pedir ajuda a ninguém, também posso ajudar os outros a ajudar. Que é um bocado... Pronto, pá, que sempre foi o meu... Acho que faz parte das pessoas todas em geral, acho eu. Que é ajudar os outros, não é? É uma forma de nós encontrarmos em nós algo que tem que servir de exemplo para, se calhar, para todos. E ajudar em algo que era uma necessidade. Em que isto tinha que acontecer, isto tinha que existir. Ter tudo começado num sentido de apoio genuíno, sem querer nada em troca, nem em nada, foi só numa de ajudar os nossos, os ratos pretos, de ok, bora lá ajudar-nos. Ou seja, fazer aquilo que gostaria que fizessem por mim, não é? Fazer do nativo que fiz e depois a recolher a comida e tal, é pá, sempre sem qualquer pertenciosismo de nada, não é? E sempre que houve aqui pessoal que vinha cá e agradeciam, é pá, eu nunca aceitei esse agradecimento de... A pessoa, é pá, muito obrigado, é pá, não têm que agradecer, não... Estamos cá uns para os outros, é... Vês aqui um gajo ao teu lado que cai e tu vais lá e ajudas a pessoa a levantar-se. Acho que fazes parte. Não ficas a olhar e cruzas os braços e ficas... Olha aqui, eu que chutei isso. Não fazes isso, não é? Ajudas, fazes parte. E eu nunca, se calhar, não teria tanta força ou tanta coragem como estas pessoas têm quando nos vêm pedir ajuda, que é preciso coragem para dizer, eu preciso de ajuda. Isto fez com que eu me senti sutil às pessoas. Ajuda as pessoas. Felizmente até hoje tenho conseguido safar e não precisei de cá vir bater à porta. E o ajudar o próximo foi uma coisa que eu aprendi com a União Audiovisual e que mudou a minha vida. Mudou a vida do Ricardo, mudou a vida do Jacob e mudou a vida do Diogo. Somos três pessoas que hoje em dia vivemos só para a União Audiovisual. Nós podemos mostrar que com pouco nós conseguimos fazer coisas significativas na ajuda a outras pessoas. Disse da Amalento faz-me estar aqui, faz-me fazer mais, faz-me continuar a lutar, continuar a aprender. Obviamente que fico feliz, mas o maior trabalho é a União Audiovisual. Só ajudei um bocadinho. Outras pessoas continuam a ajudar mais do que eu. Eu só dei o pontapé de saída. Neste caso, a pedalada de saída. Eu não sei o que sinto. Eu sei é que isto nem nunca foi nada pensado. Nunca nós começámos a construir isto e a fazer isto. Não sei, foi uma iniciativa que nós tomávamos. O que é que vamos fazer? Se não tivéssemos estado aqui, se não tivéssemos pedido esta vontade, esta força, este lado de guerreiros e de credo no futuro. Este trabalho da União Audiovisual é um trabalho espetacular. É uma mais-valia para toda a nossa área. Nós nunca deixámos de acreditar. Nós tivemos muitas questões, levantámos muitas questões, como é que iríamos fazer, mas sempre acreditámos que as coisas iam ser feitas. E que íamos chegar lá, fosse onde fosse. E que a União Audiovisual perceba que tem a sociedade do lado deles. E isso é fixo. Eles conseguiram criar essa empatia. Brutal. Sinceramente, nunca pensei que qualquer tipo de associação fosse precisa com esta dimensão. Está a ser precisa. São tempos anormais. Mas estamos cá para isto. Nós temos que ajudar. Temos que ajudar as pessoas que nos são iguais. Não é para mim, mas é como se fosse. Diariamente, de 15 em 15 dias, virmos para aqui, todos os voluntários, fazer os cabazes. Estamos aqui em união. A nossa força é essa. Nós pomos-nos no lugar dos outros. Está com uma vontade de querer que isto evolua, que o mercado evolua, que a nossa área evolua, que o nosso sistema evolua. E que toda a gente esteja bem. Isto só funciona com a equipe. Se estivermos unidos, se estivermos todos a remar para o mesmo lado. É uma coisa que eu não me arrependo e sinto muito orgulho de fazer parte da União Audiovisual. Bem bom que isso apareceu. Bem bom que vocês são grandes. Foi brutal. Acho que não conheço os relatos que eu tenho lido, que tenho procurado. Acho que em poucos países do mundo se organizou desta maneira, como a União Audiovisual se organizou. Isso é fixe. Muito parabéns. O nosso grande agradecimento é sabermos que há muitas pessoas, centenas de pessoas, que conseguem dormir com a sua cabeça mais descansada na almofada. Voltava a fazê-lo todo novamente, se fosse preciso. Voltava a fazer tudo, se calhar agora com outras bases, como é óbvio. Mas sim, sempre me orgulhoso. Para mim, vale tudo. Este trabalho vale por isto. Pelo descanso dos Guerreiros. É isso que vale. Porque os garotos alugaram a sala para uma cena de nerds marciais. Estão a ficarmos com aquele cantinho, à altura, ali em cima, pequenininho. E já estava a ficar-me subcarregado. Só que agora, com esta cena da pandemia, o instrutor acho que teve que ir para o Brasil outra vez. O gajo é um graduado, assim, um gajo daqueles meninos com grande nível. E a gente bravatando-nos assim logo de pau, porque temos bem mais espaço para conseguir ir de um lado e do outro. Os cabaços que a gente está a entregar, tirando de um, o resto é tudo mais para esta zona também. Portanto, um é mais para o lado de uma hora. Onde é que tem bebê? Onde é que tem bebê? Exatamente. Onde é que tem bebê? Uma bebê? Repara, porque a gente tiver aí dezenas de produtos de crianças, manda-se, está aí bolachas, e por que não temos de boer destas bolachas? Temos aí o Gonçalo, da família, que tem a criança. Tudo é bom. Onde é que eles estão? Onde é que eles falam? Olha, o que eles falam, sim, mas eu não estou a ver. Não estou a ver. Responde lá. Vá, exatamente. E trabalhar aí, se for a gente está em cima. Tem que ver durante isto. Está bem durante isto. O futuro de lá, olha, eu gostava que fosse que esta questão do ajudar como nós ajudamos fosse cada vez menos, porque era sinal que obviamente havia muito menos pessoas a precisar. O projeto era, tinha o princípio meio e fim, era quando isto acabasse, acabava. Eu infelizmente provejo que nos próximos 3, 4 anos a malta desta área continue a precisar de ajuda. Enquanto for necessário que nós estejamos a fazer este trabalho, é sinal que ele tem que existir, ou seja, a associação tem que existir enquanto for necessário ajudar. Eu acho que pessoas em dificuldades irão sempre haver e portanto acho que dar continuidade a este trabalho que foi iniciado será sempre uma coisa positiva. Se não acontecer nada, se não houver suporte, se o mercado continuar com a instabilidade de conquistar, pá, as pessoas chegam ao fim da vida e acabou. E não têm suporte, não têm ajuda. Eu acho que a união audiovisual é muito importante nesse sentido. E não será só muito importante a nível da alimentação. Eu acho que a união audiovisual vai evoluir mais, vai ser capaz de fazer muito mais coisas além desta e vai ser capaz de ajudar muito mais gente também. Eu acho que a união audiovisual poderá, poderá juntar, ser uma junção e coordenar um pouco a nossa profissão, os técnicos sentirem-se seguros se precisarem de uma ajuda. As pessoas vão, irão começar a trabalhar, se Deus quiser. Não sabemos ainda muito bem quando, mas pronto, esperemos que não demare tanto tempo assim. Mas é um trabalho importante, é um trabalho muito importante e há muita gente sempre que vai precisar de apoio, infelizmente, que o nosso governo não dá e nós continuaremos a fazer o nosso papel de governo, à parte dele. Quando o Estado falha, a sociedade civil tem que intervir e eu acho que a associação cumpriu isso, não é? Acho que a sociedade civil não pode também só estar presa ao Estado, porque a gente não pode contar com nada do Estado nessas situações. A sociedade civil uniu-se e no futuro tem que continuar vigilando. Os técnicos, toda a gente, os artistas em geral, artistas, técnicos, o que seja, não interessa. O pessoal da cultura, trabalhadores da cultura, não há apoios nenhum, por exemplo, se tu ficas debente, a maioria do pessoal fica debente, não tem direito a baixa, porque ninguém tem contratos. desculpa. É triste quando vives num país onde estás numa indústria, num mercado que gera milhões, E há a primeira fragilidade, há a primeira pandemia, chamem-lhe o que quiser, as pessoas trabalham no meio e ficam-se assistentes. porque sabemos que a nossa atividade não é intermitente, não é? É uma profissão normal, tem riscos acrescidos, e esta pandemia veio trazer as fragilidades todas que o setor tem. Tipo, tens direito a uma reforma que provavelmente dá para eventualmente pagar as contas até ao fim do mês. Ou seja, há uma série de problemas estruturais na nossa área. Podiam ser criados, já pá, mecanismos que evitassem que isto voltasse a acontecer, não é? E não devia ser um grupo técnico, não é? Por muito boa vontade que têm, por muito que queiram ajudar os outros, não é? Que têm que estar a pôr comida na mesa das pessoas, não é? Isto devia ser uma função do Estado, principalmente. Se nós descontamos para um sistema, e se fazemos parte de um sistema que está instalado, não é? O sistema deveria ser o sistema que nos deveria ajudar a nós. E o que acontece, ou o que aconteceu e está a continuar a acontecer é, somos nós que nos ajudamos a nós. O futuro, o meu futuro, daqui a uns anos, o teu futuro, daqui a uns anos, onde é que nós vamos acabar, que tipo de apoio é que nós vamos ter? Eu trabalho há 20 anos. Trabalharei mais 20? Pá, é possível. E depois? E nós, quando formos os velhos, não é? Porque nós agora somos uns guerreiros e temos força para tudo, mas e quando precisamos de ajuda e já não conseguimos, não temos os nossos carros, já não conseguimos ir levantar alimentos, já não conseguimos carregar cabazes, já não conseguimos estar aqui horas e horas a pé para trás e para a frente, a criá-los. Todos os dias perdemos profissionais do setor, porque são pessoas que estão em casa sem trabalhar e que não podem estar em casa sem trabalhar porque têm filhos, têm contas, têm rendas, têm imensas coisas, têm as suas vidas, não é? E, apá, e obviamente que numa situação de desespero as pessoas esquecem e deixam de querer fazer. E, de repente, a União Audiovisual acho que é um polo, ou se serviu um elo de ligação entre estas pessoas e começar a olhar para o próximo, mais para o próximo. E tem esse papel, acho que a continuação da União Audiovisual será esse papel de integrar, de estarmos mais próximos, de olharmos para o outro. É um futuro trabalhoso. Mas é um futuro onde se pode concretizar muitas ideias que vão acontecer. Se calhar não tão rápido como imaginamos. Há muita coisa a pesar. Nós não queremos fragilizar de forma alguma o mundo que já existe à nossa volta, esta área. queremos sim complementar. Num futuro, se acontecer, que eu espero que não aconteça, outra coisa como esta, como a pandemia, já existe. Já não é preciso começar do zero. Uma vez que foi formado, uma vez que existe, que está organizado, que está muito bem organizado, que existem diretivas muito concretas e, ao mesmo tempo, apesar de ser uma associação, não deixa de ser um grupo de trabalho bastante unido. e existe fundamentalmente um desejo comum que é ajudar quem precisa de ser ajudado. e queremos sim dar trabalho, queremos sim respeitar o meio, queremos sim criar um dia, uma estrutura que seja uma mais-valia para todos. E que a UA pudesse ter um papel mais ativo, se calhar, na nossa área profissional também, não é? Tentando ajudar o meio de alguma forma. Nada falando cá está de sindicatos, nem de batalhar, fosse pelo que fosse. Mas, se calhar, usar este córno que nós temos, não é? Giro, de ter umas ideias giras, de podermos ter algumas ideias giras, de fazer alguma coisa gira, pronto. Portanto, eu acho que nós teremos que ser vistos sempre, não como uma afronta, mas como um complemento. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos estar no nosso canto, no nosso espaço e também com espaço para fazer coisas. E que esse espaço seja respeitado, como nós respeitaremos sempre, o espaço de todos que já existem à nossa volta. E toda a gente espera que daqui a algum tempo esta parte dos nativos bens alimentares não sejam necessários. Aquele projeto que eu chamo de tipo de casa do artista é um sonho e alguém a dar o primeiro passo. E penso que nós somos a organização ideal para dar esse primeiro passo. E que além da sua atividade principal, que é a solidariedade, que emberga também para a parte criativa, ou para as performances, ou para algo do género, consiga envolver toda a classe artística. A ver um espaço onde nós possamos, por os nossos problemas, debater algumas coisas, criar a mostra de trabalhos, criar discussão. Eu acho que pode ser uma coisa que a Uniódia Visual podia ajudar a criar. Onde conseguíssemos acolher realmente as pessoas e ter um espaço para fazer, para ceder, como nós já falámos, para produções, para pequenas coisas, coisas pequenas, nada, grandes pertenciosismos, não é? Mas termos o nosso espacinho futuro, onde a malta se sentisse lá bem, se sentisse bem lá a programar. Envolver, criar um sítio onde possamos ir lá na reforma. Chegar uns matreques, bilhar, beber uma cerveja com os amigos, um sítio onde possamos encontrar os nossos pares, ser esse tipo de associação, de encontro e de confraternizar, etc. Mamidas para o 2 e um pacote de leite? Pergunta curiosa. Tarola, tarola. E tal. Sempre ir para a estrada com as desculpas. Nos tempos que correm, ainda prefiro contrabaixos. Aqui uns tempos já não sei. Eu gosto muito de timbalões de chão, mas... Produção de teatro por vários pacotes de arroz. Não dá para comparar uma coisa com a outra. E pá, arroz sempre. Ritchie Campbell e depois eu compro o pacote de esparguete. Ah pá, prefiro mamidas para o 2. Acho que todos nós contamos os dias até o fim desta situação que vivemos. Tenho observado muitos colegas meus terem que optar por opções diferentes de vida para conseguirem comprar o pacote neste tubo. E para mim ir para a estrada não é uma obrigação. Eu vou porque eu quero e eu vou porque eu preciso. Gosto muito do meu trabalho. Também gosto muito de atum. A melhor resposta para isto é, prefiro os dois, porque a União Audiovisual está aqui para ficar. Eu quando produzir terei que tirar frutos para a União Audiovisual. Portanto farei sempre, nem que seja uma recolha de bens alimentares nessa produção de teatro. Arroz de cabinella, pode ser. Quando eu precisar vender um timbalão de chão para comer um pacote de massa ou um pacote neste tubo, eu vou ter que o vender. Eu nem acredito que o armazém já é mereceria. É o que tem que ser. Um dia deixará de ser. Eu acho que é mais um início do que... Se calhar não era a ideia, não é? A ideia era acabar com a pandemia, mas se calhar com a pandemia só vai ser o princípio da coisa. Se calhar não era a ideia. Para que a gente tenha um tempo rápido. Eu não realmente sei se calhar com a pandemia, mas se calhar com a pandemia, mas se calhar com a pandemia. Se calhar com a pandemia, mas se calhar com a pandemia. E é tudo para que a gente, mas se calhar com a pandemia. Amém. Amém! Romão Pé! Ação! Ui, sei lá, são chineses, eu quero... Uau, obá! Bem, isto aqui vais cortar. Epá, o A veio aqui... Eu percebi que se calhar precisava de mais um bust. Eu acho que... Estão a falar bem? Epá, eu acho que o futuro da União passa por despedir o Ricardo, que é luz, e depois, a partir daí, pá, logo se vê, porque só podem vir coisas boas. Epá, acho que está fixe, acho que não... Acho que não me espalhei a cumprir. Não, estás ótimo. Bora, sete minutos. Vamos embora. Não, não vou dizer isso, foda-se. Olha lá, estás doido? Opá! Nas bloopers, nas bloopers. Tipo, aqueles movimentos de música, tipo, o grunge... Não era nada, foda-se, amor! Já disse, tem que ir na... Ai, então ainda não viste o fantasma... Não, não. Não. Há bocado abriu a porta, não foi? Tenho medo, não vou lá. Há lá um fantasma na quinta. Não vou, não vou. Opá, não, mas até gostava de ver-me. Não sei nem essa, não pode falar nessa merda. Eu já falei disto à minha mulher, a minha mulher só olhou para mim e disse, tu nem penses que eu vou acabar a minha vida num coito técnico. É que tu nem que tu te passas na marmita. Bora. Vá. A ação. 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 E aí